Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tô aqui mais uma vez e hoje eu queria dar um presentão pra vocês, aliás, um presentaço, tá? Hoje é tarde, eu tava dando uma olhada nos meus arquivos, mexendo no computador, olhando pendrive, HD e outros lá. Encontrei bastante coisa, tá gente? Agora, em PDF. Muita coisa, livros, método, bastante coisa. E eu queria passar esse material pra você. Aqui no canal não tem como colocar, né? O canal no YouTube é apenas vídeos. Esses arquivos, a melhor maneira que eu tenho pra te enviar é por e-mail. Então faz o seguinte, se você quer adquirir esse material grátis, não tô cobrando nada, tá? Me envia teu e-mail, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa lá teu e-mail. Ninguém vai visualizar seu e-mail, apenas eu vou visualizar e vou te enviar esses arquivos, tá? Pro seu e-mail aí, se você quiser, você imprime em casa. Se não quiser, dá pra estudar pelo computador, pelo celular, tá? São arquivos PDF, tá gente? Não são vídeos. Ok? Então esse é um presentão que eu quero passar pra você. Mais uma surpresa muito boa, tá? Uma surpresa pra vocês. Hoje eu estive conversando com a Contemporânea, com o senhor Roberto, proprietário da Contemporânea. E ele me autorizou a sortear duas bacurinhas no canal. Eu ia sortear o DGB, mas eu vi que muita gente tava pedindo, Pô, China, tô precisando de bacurinha. China, faz o sorteio de bacurinha. Eu enviei essas mensagens pra ele. Ele falou, China, tá liberado a sortear duas bacurinhas no canal. Uma bacurinha de 6 e uma bacurinha de 8 polegadas. Tá, pessoal? Então, show de bola, né? Que legal, né? Mais uma vitória pra nós, né? Aqui no canal, né? O canal ganha, você ganha, né? Todos os inscritos saem ganhando. E assim que o canal completar 15 mil, a gente vê outro timbal. Eu pergunto a vocês também, gente. O que é que vocês querem que a gente sortee aqui no canal? Ou me dá alguma sugestão pra gente sortear aqui no canal, tá? Então é bom a gente interagir. E isso é bacana tanto pra você como pra mim aqui no canal. Pega esse vídeo aqui, copia, compartilha, chama teus amigos, né? Assim que chegar a 10 mil o sorteio, já faça o sorteio imediato. E uma coisa bacana também, não sou eu que vou enviar mais a bacurinha pra sua casa. A bacurinha vai direto da fábrica da Contemporânea pra sua casa. Outra coisa que eu lembrei, estou conversando com o Rafael, que é o Rafael da Baqueta Liverpool. Se der tudo certo, ele liberar. Então você já recebe duas bacurinhas e já um kit de baqueta da Liverpool pra você, né? Então já vai o kit completo, né, gente? Então, vamos lá. Vamos compartilhar esse vídeo aí. Nos dois últimos vídeos anteriores, eu pedi pra que vocês enviassem vídeo pra mim, pra quando o canal completasse 10 mil, eu soltar esse vídeo. Com todos vocês falando do que acha do canal. Poxa, não é legal o canal? Poxa, não é assim, assim, assim. Fala o que tu quiser. Mas ainda dá tempo, né? O canal ainda não completou 10 mil. Faz aí teu vídeo no celular e me manda pelo WhatsApp. Número do meu WhatsApp, 83 é o DDD, 9984-3156. Mais uma vez. 83 é o DDD, 9984-3156. Me manda aí que dá tempo ainda pra gente fazer uma festa bacana, sorteio, colocar teu vídeo aqui falando. E vai ser muito bacana, tá? Então é isso aí. Um forte abraço mais uma vez. E fica com Deus. Valeu!